Estamos há praticamente cinco anos sem o equipamento. A Prefeitura já prometeu a entrega deste ginásio várias vezes. Apesar de estar em processo de revitalização, de renovação, nós encontramos já peças estragadas, onde, sem dúvida alguma, irá resultar na necessidade de se refazer o que já foi feito, levando a maior atraso. Se não fecharam o teto, como colocaram as cadeiras? Resultado, dilúvio no Geraldão hoje, todas as cadeiras que poderiam estar protegidas, colocadas, mas sem o tratamento, inclusive, adequado na parte metálica, exposta à água. Todo o cronograma, ele tem certeza absoluta que, mesmo o mais recente, não será atendido.